Bom, e eu fui trabalhar, ficou muito tempo fora, não? Aí quando voltou, ela disse que estava morando sozinha na minha casa. Ela tinha fugido daquele orfanato. Aquela que pegou fogo, o senhor sabe? E ela não quis mais procurar a titia dela, essa dona Elisa. Elisa maltratou Carol. Bom, quer dizer, eu escuto ela falar isso para a assistente, não? Então a assistente pegou e deixou ela nesse instituto, onde ela está agora. Sim. O que eu posso fazer para tirar minha filha de lá, se eu quiser? Bom, esse não fica assim meio... Porque o instituto tem tutela dela, não? Então, precisa falar com o juiz, com o curador, com... Não sei, eu não sei direito essas coisas de lei. Eu vou fazer o que for preciso. Eu faço o que for preciso, eu falo com o juiz. Sim, mas eu achava bom a senhora primeiro perguntar como é isso, não? Ah, a senhora podia ir no instituto, falar com o senhor Fiat, ou falar com esse assistente. E... Quer dizer... Bom... Tem o senhor Geraldo, não? O... 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 Ele... Ele... Ele estava... Muito bravo, sabe? Ele... Ele é muito violento, né? O mesmo Geraldo. Sim. Então... Achava melhor a senhora não chegar perto dele. Ele não vai me impedir de ter a Carolina Ele é muito perigoso A senhora conhece ele melhor que eu Agora vai ser diferente Mas a senhora precisa saber que esse senhor Giralda É papai de Carolina, tem direito Carolina é minha Sim, mas vamos com calma Vamos com calma e com muita cuidada A Cláudia está muito gripada, seu William Se ela puder, ela vem mais tarde O serviço dela está todo atrasado Eu sei, mas eu estou fazendo a parte dela também Se você é capaz de fazer o trabalho das duas Nós podemos dispensar a dona Cláudia Não, mas não é isso Pode ir, dona Alice Com licença Faz uma semana que a gente não sai Que isso, Julia Eu vou hoje à noite na sua casa Não, hoje à noite não Meu filho vai estar lá Quem sabe amanhã Entra Doutor Jorge Dona Mariana Ô dona Mariana, entra Obrigado, Jo Como vai, como é que está se sentindo? Muito bem E você? E o senhor? Vamos conversar com o doutor Fontana? Eu já estava com saudades É mesmo? Eu prefiro muito mais a senhora como enfermeira do que como paciente Vamos lá E eu acho que pela sua experiência como enfermeira A dona Mariana pode ser muito útil aqui na clínica É, nós temos uma vaga já há algum tempo Eu sei que a senhora se dá muito bem com a dona Josefina Bom, vamos fazer uma experiência Se tudo der certo, a senhora será efetivada Muito obrigada Dona Mariana, seja bem-vinda Agora me dá licença, mas eu tenho que conversar com o doutor Jorge Claro, sim, senhor Senta aí, Jorge Bem, eu contratei a dona Mariana porque você me pediu Mas me preocupa Ela foi nossa paciente Atentou contra a própria vida Jorge, eu não quero ela perto da farmácia Ou perto de drogas mais fortes Não, pode ficar tranquilo Eu já pensei nisso Ela vai trabalhar sempre ligada a mim E sob minha responsabilidade É Você confia muito nela, Lu Confio Confio e acho que ela merece uma oportunidade Ah, Jorge Eu já acho que você foi contaminado pelo meu vírus e bom samaritano Meu Deus do céu Eu só não sei o que é que a Gilda vai dizer dessa contratação Deu certo Deu tudo certo Obrigada Doutor Fontana me disse que você vai trabalhar diretamente ligado ao doutor Jorge Ai, que maravilha Nossa, como eu tô feliz Eu gosto muito deles Sabe Obrigada